Enquanto o João Vitor era levado para esse hospital na zona oeste da capital paulista, Marcos Assunção dava entrevista coletiva no CT. Ele ainda não fazia ideia do que tinha acontecido com o companheiro e mesmo assim respondia sobre o clima ruim no clube. Vocês não estão conseguindo cumprir o que o Felipão pede. Por quê? Porque talvez não aconteça, talvez falte atenção nos gols que a gente toma, as coisas que são sempre faladas aqui no treinamento, e a gente deixa de fazer no jogo, no jogo da branco. Então por isso que não fazemos o que ele pede nos treinamentos. João Vitor foi dispensado do treino de ontem porque se recupera de uma lesão. À tarde ele estava nessa loja do clube que fica dentro do estádio Palestra Itália, com um cunhado e um amigo. Quando eles saíram, João foi reconhecido por cerca de 20 torcedores que começaram a agressão. Os três só pararam de apanhar quando uma viatura da polícia chegou aqui. Nós estávamos passando em frente à rua Toriaçor, quando deparamos com uma briga generalizada, que ninguém sabia quem era quem. A princípio nós achávamos que era de torcedores. Então descemos para apartar a briga e percebemos que o foco maior, eles estavam tentando agredir apenas três dos que estavam lá. Nós separamos os três para evitar que apanhassem tanto e ficamos protegendo para evitar o mal maior. Quando as viaturas chegaram, os mesmos se evadiram do local, se evadiram do local para não ser presos. João Vitor saiu do hospital com escolhações leves e foi direto para a delegacia registrar a ocorrência. Na saída, o atleta não quis gravar entrevista, mas o advogado do Palmeiras explicou o que aconteceu. De fato foram provocações e cobranças. E dessas cobranças decorreram alguns baixe-bocas e troca de agressões. Mas uma versão mais detalhada a gente deixa para um momento posterior. Essas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o momento da confusão. João Vitor aparece com a camisa amarela rasgada depois de ter sido socorrido pelos policiais. Atrapalhou o nosso planejamento de vinda para o Rio de Janeiro, descanso, alimentação, mas nada que não possa ser esperado normalmente. Felipão, como você analisa essa situação do Palmeiras, jogador sendo agredido, essa situação do Kleber, o que você pode falar sobre isso? Eu já respondi às outras emissoras, que vocês antes de emitir uma opinião, pesquisem na polícia, os laudos, pesquisem o que aconteceu, que às vezes não é essa a realidade total. A questão do Kleber. A questão do Kleber. Não veio, não joga. Joga com você ainda? Não sei, é um assunto que a direção já está ao par. Se tiver que jogar, joga. Se não tiver, não. Abreu. Boa bola na direita para o Léo Moura, do jeito que ele gosta. Cortou para o meio. O Léo faz o cruzamento. A tentativa de bicicleta. Botinelli no travessão. Thiago Neves, Deola. Olha o gol. No travessão de novo. Duas bolas no travessão. Lance incrível a favor do Flamengo e não entrou. Veja aí. Léo Moura cortou para o meio. O cruzamento de Trivela. David tentou de bicicleta. Botinelli de cabeça no travessão. Thiago Neves, Deola espetacular. Léo Moura, travessão. E não entrou. Thiago Neves. De longe. Assustando Deola. Escanteio. Thiago Neves quase foi jogador do Palmeiras. Quando era jogador do Fluminense, assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Acabou ficando no Fluminense. Veja o chute de longe. Deola. Cicinho. Vem aí mais um cruzamento. Bola na segunda trave. Filipe ficou vendido no lance. A bola passou sobre a cabeça do Fernando Maicon Leite. Bateu para o gol. Quase gol do Palmeiras. O Filipe ficou procurando a bola. Ela passou sobre a cabeça do Fernandão. Vamos ver de novo. O Filipe foi vendido no lance. Aí a cabeçada para dentro. Passou pelo Fernandão. Maicon Leite bateu. Estava muito atento o Alex Silva. Nada como um dia após o outro, Lofredo. Lá vem Thiago Neves. Lá vem Flamengo com o Thiago. Puxou para o meio. Bateu colocado. Gol! É do Flamengo! Thiago Neves. Jael ameaçou colocar a cabeça na bola. O Deola ficou esperando. A bola passou pelo Jael e entrou. Morreu no canto direito do goleiro do Palmeiras. Veja mais uma vez. Lançamento longo para o Thiago Neves. Ele vem para cima da marcação. Vamos ver a movimentação do Jael. Ele não toca na bola e ela entra. Vamos ver se o Jael tinha condição ou não de jogo. Thiago Neves. Thiago Neves. Flamengo 1. Palmeiras 0. André Lofredo. Vamos ver agora na câmera do impedimento. Vamos ver o Jael no momento da finalização. Lofredo. Jael está impedido. A questão é interpretar se ele participou ou não da jogada. Na avaliação do Bandeira, não participou. Cicinho. Michael Leite pediu. Cicinho vem para cima. Boa bola para o Michael Leite. Ficou cara na cara. Bateu para o gol. 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 É do Palmeiras. Michael Leite empata o jogo. Ótimo passe do Cicinho. Michael Leite ficou cara a cara com o Felipe e chutou por cima. Michael Leite empata o jogo. Um para o Flamengo. Um para o Palmeiras. Michael Leite. O Patrick faz o cruzamento na entrada da pequena área. Que bola perigosa. É escanteio. Veja aí mais uma vez. O cruzamento. A tentativa do Chico. Ótimo. A defesa estranha ali do Felipe. Jael. De costas para a marcação. Girou. Bateu para o gol. Deola. Linda defesa de Deola. Salvando o Palmeiras. Giro de artilheiro. De finalizador. Jael. Deola. Com a ponta dos dedos. O árbitro está dando tiro de meta. Ele não quer. Eu não quero. Acabou o assunto. Direção que eu resolvo. Você então não joga mais no Palmeiras? Pelo amor de Deus. Eu vou repetir a mesma coisa. Já disse para vocês a terceira vez. Não precisa repetir. Por que tanto tu luta no Palmeiras a cada dia? Um dia é torcida, briga de torcida. Outro dia é um jogador que não quer mais jogar. E diz que você tem participação nesse problema da torcida. Incitando a torcida. Por que tem tanto problema no Palmeiras? Eu acho que vocês têm que examinar declarações anteriores quando a gente fala. E quando aqui no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no São Paulo, no Corinthians, dizem. Estamos preparando um time para o ano que vem. Sou só eu do meu time que tenho que preparar? Ou todos dizem a mesma coisa? E alguns se valem de algumas palavrinhas bem enfeitadinhas e vocês caem na conversa deles. Todos os times estão atrás de reforços e não é eu. Todo mundo está começando a pensar em A, B ou C. Porque quando chegar dezembro, não tem o que comprar. Então é só isso. E daí, se isso é incitar a torcida, o que eu vou dizer? Então, todos os técnicos do Brasil estão incitando a torcida. Vocês têm que dar uma examinada, às vezes, no conteúdo das palavras das pessoas para depois saber o que vale a pena e o que não vale a pena colocar na ordem do dia. Essa situação está te incomodando? Você pode reavaliar com a posição para o ano que vem do Palmeiras ou não? Não, não tem que ficar em nada. Já reavaliei ontem com o presidente e tomei a decisão. O presidente tomou a decisão comigo e seguimos em frente. Independente do resultado que tivéssemos aqui hoje, a situação já estava definida e está definida. Eu, dentro dessa perspectiva, 99%, porque nunca a gente vai dizer que é 100%, continuo no Palmeiras fazendo o meu trabalho. Felipe Alves, você acha que, enfim, com esse momento turbulento aí, alguns jogadores acabem até tomando as dores do Kleber, enfim, apoiando ele nesse momento, enfim, o que você espera? Não espero nada, já está definido. Está tudo, já que eu disse para você, está definido. A direção que, a partir de agora, sabe o meu posicionamento. Pronto, vamos ver o que vai amanhã, depois da manhã, ou mais uma semana, duas semanas, o que vai acontecer e pronto. Ele não quer jogar, nem eu quero que jogue. Começamos, o Corinthians perdeu, né? Diminuímos para três pontos e tomou na competição. Na competição, claro que se nós tivéssemos ganho o jogo, seria ótimo. Cairia para um ponto a vantagem do Corinthians, mas a competição está aberta, não tem nada decidido para ninguém. Vamos continuar na competição, foi o que eu falei para o jogador no intervalo. Onde nós estávamos, onde nós chegamos, depois de tudo aquilo que aconteceu, nós encostamos na parte da frente da competição, né? E conseguimos estar ali disputando. Não pode baixar a guarda agora não, que ainda tem nove rodadas para terminar. E estamos vivos, estamos vivos na competição.